E aí nos caras, tudo beleza? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Então se embora! Você pode dizer que não tem o dinheiro para me pagar. Mas você disse que me daria mais tempo. Eu não consegui todo aquele dinheiro. Você está me enrolando e já vai fazer um ano, garota! Se você não tinha como pagar aquela quantia, não pegasse emprestado. Você tem até amanhã para conseguir o dinheiro. Se você não conseguir, você já sabe o que vai acontecer, não é? Mas... Como eu vou conseguir todo aquele dinheiro? Eu não vou conseguir 100 mil reais da noite para o dia. Mas eu vou ter que dar um jeito de conseguir pagar essa dívida a qualquer custo. Eu não posso morrer. Então, né Hope? Eu acho que não é uma boa ideia cabular a aula só para vir aqui no mundo dos humanos não, viu? Isso é muito arriscado. Para de falar essas coisas, Jack. Deixa eu me divertir aqui um pouquinho. Meus pais nem vão ficar sabendo. Não seja tão duro comigo. Ai, tá bom. Mas vou andar só um pouquinho. Daí a gente volta lá para o nosso lado. Beleza. Olha, tem uma cafeteria ali. Vamos lá? Ah, tá bem vazia. Eu acho que não tem problema, não. Caramba, Hope! Se comporta! Hope, você tem que parar com essa sua mania. Você tá pior que uma criancinha, cara. Ah, para de ser chato. Ninguém vai descobrir o que somos. Os humanos são burros. Os humanos são burros. Com licença, o que vocês vão pedir? Um café comum. Qual é o seu nome? Lucky. Pede logo o que você quer, Hope. Isso não fica atrapalhando. Quero um café comum, sem açúcar. Certo, eu já vou trazer. Jack, que cara é essa? Ai, você é muito ciumento, credo. Eu sou solteira, lembra? Ah, eu sei. Mas você sabe que não pode ficar desse jeito com os humanos. Eles são traiçoeiros. Eu não gosto nem um pouquinho da gente, os vampiros. Eu quero esse humano para mim. Hope! Vê se para de fazer suas brincadeirinhas ridículas. Você já tá me deixando irritado. Eu não estou brincando. Eu tenho muito dinheiro. Eu posso comprar um humano. Eu quero que ele seja meu brinquedinho, sabe? Algo para mim... Passar o tempo para me divertir. Você sabe que não pode ter um humano. É claro que eu posso. É claro que eu posso. O meu pai disse que eu posso ter tudo que eu quiser. Então você não vai me proibir de comprar um humano. Você é uma completa desnaturada. Eu não gostei desse humano. E como seu melhor amigo, eu não vou permitir. E você nunca vai conseguir um humano. Não posso garantir. Vamos para casa. Parece que demorei demais. Os dois já foram, mas pagaram um café. Acho que aquele cara ficou muito bravo comigo. Credo. Mas ele ficou com tanto ciúme assim. Aquele olhar que ele me deu. Parecia que ia me matar. Com certeza eles eram namorados. A garota nem percebeu que o namorado estava morrendo de ódio. Melhor eu voltar ao trabalho. Não posso perder muito tempo. Caso contrário, eu não vou conseguir aquele dinheiro. E o que você quer de mim? Você já foi várias vezes para o lado dos humanos. Claro. Eu adoro ir lá. Você conhece um humano chamado Luke? Ele trabalha em uma cafeteria e é loirinho. Acho que eu sei de quem você está falando. Eu quero saber onde ele mora, que é esse humano. Ele é muito lindo e o sangue dele parece ser divino. Quero ele a qualquer custo. Ele mora duas esquinas para baixo da cafeteria. Em uma casinha azul. Valeu pela informação, amiga. Eu vou ir na casa desse garoto. E eu preciso desse humano. Vai ser tão legal ter um humano para mim. O Jack vai ficar muito bravo. Deu para perceber que ele estava morrendo de ciúmes. Ele pensa que eu vou trocar nossa amizade por um humano. Será que ela está interessada em um humano? Vou esperar para ver o que ela vai fazer. Mas com certeza tem a ver com esse tal de Luke. Quem é você, garota? O meu nome é Hope. E o que você quer aqui na minha casa? É aqui que mora o Luke? Era só o que me faltava. Se você veio aqui atrás dele, não me diga que você está grávida daquele bobão. Claro que não, senhora. Sou nova demais para isso. Então o que você quer com o besta do meu afilhado? Você me parece não gostar dele, então... Quero te fazer uma proposta. Que proposta? Eu dou a quantia que você quiser se você me vender ele. Você está falando sério? Mas ele não serve para nada. Não é da sua conta que eu vou fazer com ele. Você aceita ou não? Vai ser dinheiro em espécie. Eu quero 200 mil. Certo, vou te dar o dinheiro. E então quando ele chegar, mande ele ir nesse endereço. Aham, eu farei isso. Eu estou rica! Valeu a pena ter cuidado daquele feioso. Ele me rendeu um bom dinheiro. Vou pagar as minhas dívidas e ainda vai sobrar 100 mil. Oi, tia. Sobrinho, quero que você vá a um lugar para mim. Eu estou meio cansado. Dá para sair amanhã? Não se preocupe, é rapidinho. Você nem vai cansar. Tá bom, eu vou. Onde que fica? Perto do posto 24 horas. Adeus, sobrinho. E até nunca mais. Agradeço por ter sido útil para mim. Mas eu tenho que cumprir minha parte do trato. Que lugar é esse? Ele é tão bonito. Parece um príncipe encantado. Ele deve estar exausto. Ele não acordou desde ontem. Estou com muita vontade de experimentar o sangue dele agora. Não, vou esperar ele acordar. Não quero fazer isso sem o consentimento dele. Imagina, ele acorda e vê uma sanguessuga nele. Ele com certeza não ia gostar de mim. Enquanto isso, eu vou ficar olhando esperando ele acordar. Bom dia, bela adormecida. Você é aquela garota da cafeteria. Pera, você me sequestrou? Sim, eu sequestrei você. Na verdade, não foi bem um sequestro. A sua tia, ou sei lá o que, não te disse? Ela te vendeu para mim. Não acredito que ela fez isso para pagar aquela droga de dívida. Ela realmente me odiava. Não fica assim, bebê. Agora você é meu e eu vou cuidar bem de você. Não fica triste por causa daquela mulher falsa. E eu vou falar uma coisa importante para você. Esse aqui é o outro lado, não tem humanos por aqui. Esse é o lado dos vampiros. Eu fui vendido para uma vampira? Você vai fazer o que comigo? Chupar todo o meu sangue? O que você quer de mim? Para, eu não sou tão má assim. Eu só quero que você faça companhia para mim. Mas eu não posso garantir que eu não vou querer experimentar seu sangue. E você não pode sair sem mim. Afinal, aonde você for vai ter vampiros. Então, você vai ir somente aonde eu for ou estiver perto. Tudo bem. Eu não tinha nada para ter mesmo. Mas, em hipótese alguma, deixe outro vampiro tocar no seu pescoço. Vou te punir se deixar. Entendido? Você realmente é assustadora. Só um pouquinho. Qual o seu nome? Hope. E aquele cara que estava com você? Não se preocupa com ele. Ele é só meu melhor amigo da escola. Sei não. Você vai ir comigo para a escola como companhia. Mas, não vai ter problema? Se você deixar te pegarem, vai ter problema. Porque se você deixar qualquer outro vampiro tocar no seu pescoço, você vai ser descartado por mim. Eu entendi. Eu vou colocar lentes em você para que não percebam o que você é. Mas, onde que eu vou dormir? No meu quarto comigo. Espera. Você não tem nenhum problema com isso? Não. Afinal, eu quero ficar com você o tempo todo. Dormiu bem, bebê? Foi a pior noite de sono da minha vida. Por quê? Você ficou se jogando em cima de mim a noite toda. Na verdade, todas as noites você faz isso. E eu prometo que não vou mais fazer isso. Você fica tão lindo parecendo um vampiro. Agora, vamos ir para a escola. Hoje vai ser o seu primeiro dia lá. Seja um bom garoto. Tá bom. Afinal, você tá me tratando bem. É minha retribuição. Essa escola é bem melhor do que a minha do outro lado. Ei, Hope. O que foi? Vampiros têm poderes, certo? Alguns têm quando vêm de uma linhagem boa. A minha família, por exemplo, tem uma boa linhagem. Então, quais são seus poderes? Eu posso transformar um humano em vampiro. Ah, mas isso não é o que todos os vampiros fazem? Não, você tem que ter a benção para esse poder. E esse, inclusive, é um poder raro. Você realmente tem muita sorte. Luke, eu vou deixar você sozinho porque vou resolver um problema. Eu vou confiar em você, tá? Até que não está sendo ruim ter sido vendido para uma vampira. Já faz dois dias que estou com ela. Ela é bem legal e eu estou sendo muito bem tratado. Eu nunca tive alguém que se preocupasse comigo. Essa é a primeira vez que alguém faz isso por mim. Eu nunca tinha conhecido alguém como ela. Eu gostei bastante daqui. Vou viver aqui tranquilamente. Então é assim que as coisas funcionam, né, Hope? Por que você não veio me visitar mais? Não se faz de boba. Eu não gostei nem um pouquinho do que você fez. Você sabe por acaso como eu estou me sentindo? Do que você está falando, Jack? Eu não fiz nada. Ah, então eu vou refrescar a sua memória. Eu não gostei daquele humano loiro. Eu disse que não era para você voltar e ir atrás dele. Mas você não manda em mim. Você não é meu dono nem meu namorado e muito menos meu pai. Não entendo por que você quer tanto mandar em mim. Você é muito possessivo comigo. Tá legal. Eu vou explicar por que eu sou assim com você. Nós sempre fomos amigos desde criança. A gente cresceu junto. Eu dormia sempre na sua casa. Já até dividimos a cama. E eu comecei a desenvolver sentimentos por você. Eu sou completamente apaixonado por você. Estive com outro cara me da crise de ciúme. Eu não vou aceitar ainda mais com o humano fraco daqueles. Você escolhe. Eu ou ele. Eu não imaginava que você se sentia assim. Mas eu não posso corresponder aos seus sentimentos. Eu nem sei o que é se apaixonar por alguém. E se for continuar com essa amizade obsessiva... Prefiro não continuar. Já está passando dos limites as suas atitudes. A Rupi está demorando. Pra onde será que ela foi? Foi Luke. Como você sabe meu nome? Eu sou a irmã mais velha da Rupi. Meu nome é Holly. Eu nunca te vi lá na casa. É que eu quase não saio do meu quarto. Ah... Tchau, eu vou procurar a Rupi. Eu estou tão ansiosa pra te ter nos meus braços. E experimentar o seu sangue puro. Visita inesperada sua. Eu preciso da sua ajuda. Nossa, primeiro você me rejeita e agora quer a minha ajuda? Eu estou ligado que você está interessada naquele humano inútil. Então a gente pode fazer uma troca de favores. Você usa o seu poder pra afastar aquele humano da Rupi. Você fica com ele e eu volto a ficar com a Rupi. Hum... Tudo bem. Mas só porque é vantajoso pra mim. A Rupi é uma lenda mesmo. Ela sempre se atrasa copiando as coisas. Agora eu tenho que ficar aqui plantado igual uma bananeira. A Rupi vai demorar um pouco, coração. Quer ir pra casa comigo hoje? Não, eu estou esperando a Rupi. Acho que você vai mudar de ideia depois disso. Só pra lá, garota. Eu não te dei tanta intimidade assim. Pra você poder me beijar como se fosse a Rupi. Dá pra ver só pelo seu jeito, todo assanhado. Que você é uma invejosa e só sabe invejar a Rupi. Se você fosse uma garota legal, a Rupi não evitaria em me apresentar a você. Ela nunca sequer me falou de você antes. Então significa que ela não queria que eu te conhecesse. E francamente, gente como você, eu já tô farto. Como isso pode ser possível? O meu poder de sedução não funcionou com você. Talvez porque eu não estou contra a minha vontade com a Rupi. Eu gosto de ficar com ela. E somos bons amigos. Na verdade, ela me salvou. Eu estou muito melhor com ela. Eu estou feliz. Eu já escolhi os caminhos que eu desejo tomar. O seu feitiço não foi pare para o meu bebê. Irmã... Você ainda vai encontrar a pessoa certa pra você. E essa pessoa não vai ser o Jack. Se você tivesse um relacionamento com ele, você ia ver que ele... Não é o que parece. Tá bom, né? Eu vou fazer uma viagem pra encontrar a pessoa perfeita pra mim. Até breve. Rupi, eu tomei uma decisão. Qual decisão, docinha? Quero me tornar um vampiro por você. Tem certeza, docinha? É uma decisão que deve ser tomada com calma. Sim, é o que eu quero. No fim, nós atualmente somos grandes amigos e fazemos tudo juntos. Inclusive, fomos para outra cidade. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!